Voltamos a falar do Cadeia. Aqui na capital, presidiário beneficiado com tonozeleira eletrônica, quase alinchado por moradores do bairro Novo Paraíso 2. Sabe por quê? Após agredir três mulheres. Nós vamos agora saber tudo com detalhes com este talentoso Antônio Carlos Silva. Conta aí, Toninho. Policiais militares da Bairro Jardim Vitória prenderam Adriano Rodrigues de Souza, de 24 anos. Saber do cabo Ribeiro Leite, qual o motivo dessa prisão, cabo? Sim, sim. O senhor passou pra gente, né, que teve... o senhor aí que foi... que estava com tonozeleira, estava agredindo pessoas mesmo, né, de lá do bairro do Novo Paraíso. Novo Paraíso 2. Novo Paraíso 2. Aí fomos deslocando até lá, ele foi pulando em casa, em casa, invadindo a casa dos outros, até parar numa casa de uma conhecida que conseguiu segurar um pouco ele lá, porque senão o povo ia linchar ele lá. E ele bateu em quantas pessoas, mais ou menos? É... o que eu estou sabendo foi três, né, por enquanto foi três pessoas. Uma está na UPA, né, a outra que está aí, inclusive, aqui no SISC, né, e a outra é uma senhora de idade que não quis vir. E bateu de que forma nela? De pau, de paulada. Em que regiões do corpo? É, a da que está na UPA foi na cabeça. Ela desmaiou, foi desacordada pra UPA, e a outra, ela também foi na cabeça, só que ela ainda conseguiu vir pra cá pro SISC. E teria alguma explicação dessa agressão que ele praticou contra essas três mulheres do Novo Paraíso 2? É, segundo informações populares, falaram que ele é usuário de droga, né, e estava bebendo também, estava ingerindo bebida alcoólica. Ele foi na minha casa, perguntando do meu pai, os meus irmãos estavam brincando na frente de casa, eu estava no fundo, mexendo o celular, que eu estava limpando a casa, né, de boa, na minha casa, cara. Aí ele entrou e falou, seu pai, ele está devendo, ele está devendo, aí as crianças, meu pai, não está aqui não, do mato. Ele já foi entrando pra dentro, ele entrou lá no quarto e tinha uma amiga deitada, sentada lá, ele falou, cadê aquele desgraçado? E pegou o espelho da minha mãe e jogou no chão, aí as crianças entrou em desespero, não, do mato, não faz isso, né? Ele, não, eu vou fazer isso, seu pai é um desgraçado, vocês merecem tudo morrer. E nisso ele já saiu pra fora, aí eu fui falar com ele, falei, não, do mato, o que é isso, cara, você está louco? Ele, que louco o quê, menina? Deu um murrão na minha orelha, assim, moço, com tudo mesmo. Eu saí correndo dele, ele começou a jogar os rodos lá de casa, começou a correr atrás das crianças, aí todo mundo foi pra rua, assim, ele começou a jogar um monte de pedra na criança, assim, correndo. Foi horrível. Eu quero falar com o seguinte, lá no bairro eu fui espancado, entendeu? Estou com o meu ombro aqui, tudo doendo, entendeu, velho? Não fiz nada, não roubei, não matei ninguém. E enquanto um está matando e roubando, ninguém está fazendo nada, a gente que está aí, pá, os caras estão batendo na gente, irmão, não está certo, não, entendeu? Você falou que você quase foi linchado lá, quase que foi linchado, porque você agrediu três mulheres, você agrediu três mulheres? Eu queria agredir três mulheres, entendeu, irmão? Por que eu vou agredir três mulheres, você é louco, irmão? Eu vou agredir aquele cara ali que está sentado ali, tem como vocês filmarem lá, aquele caminhão de estrada lá? Não tem, né? Você agrediu ele por quê? Porque é o seguinte, ele já é de maior de 18 anos, ele segura a consequência, eu vou atrás dele quando eu sair, porque eu não trombei esse cara. E nós tem culpa? Não tem, é sangue do sangue. Sangue? Aham, sangue derrama sangue. Saiu agora, segunda-feira, da penitenciária do Pascoal Ramos, por artigo 157. Assalto? Assalto. Por isso ele tem a tornozeleira eletrônica? Sim, por isso que ele está com a tornozeleira e vai retornar de novo. Com o apoio de Juarez e Emílio, imagens de Paulo Henrique e Antônio Cardo Silva, para o Cadeia Nets. Abertura 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 Obrigado.